Falei que era rapidinho, queridas. Voltei aqui agora, gente. Vou ler aqui mais 18 comentários aqui que tem lá no meu vídeo falando do meu pé torto e inchaço no rosto. Como as pessoas se intrometem na vida ali, que não tem nada a ver com isso, né, gente? Ai, o que você tem a ver com o seu pé torto? Você que tem que cuidar da sua vida, vai cuidar da vida, vai cuidar da vida, vai cuidar da vida, vai cuidar da vida do outro, né? Então, vamos lá. Gente, já é o meu terceiro vídeo que eu gravo aqui de noite. Hoje é de noite, terça-feira de noite. Deve ser o dia da eliminação da Lumena, deve estar rolando o Big Brother mais ou menos. Mas eu tirei a noite pra eu ler os comentários aqui de vocês, porque amanhã cedo não vai dar, porque eu tenho compromisso. Tem que ser agora. Então, eu vou ler agora, queridas. Certo, gente? Enfim, vamos lá. Deixa o like no vídeo, tá? Flor de Maio. O povo fala de tudo, menos ajudar o próximo. Mais amor, por favor, gente. O povo gosta de se intrometer, né, gente? Na vida dos outros, falar dos outros, né? Sentem em cima do próprio e fala dos outros, né? Você está certa. Flor de Maio. Beijo pra você. Rosinete Silva. Misericórdia. O povo observa tudo que eu posso até observar, mas fico na minha. Que bom. Parabéns pra você, Rosinete. Gente, eu queria, né, gente, assim, passar desapercebida, né, pelas pessoas. Não sei por que as pessoas gostam de apontar tanto dedo assim pra mim. Não sei por que, gente. Mas, enfim, se tem uma coisa que eu não consigo é passar desapercebida pelas pessoas. Porque elas me percebem, percebem mesmo e me perseguem também, queridas. Entendeu? Beijos, Rosinete Silva. Maria Veloso. Eu também tomo losartana e tomo diurético. Mas eu até agora não fiquei encantada. Mas tenho idade, como você falou. Maria Veloso, você deve ter falado aqui. Inchada, né? Inchada, mas tem idade, como você falou. É, Maria Veloso. Quem toma losartana, quem toma remédio pra pressão, precisa de um diurético pra não ficar inchada. E eu tomo remédio pra pressão tem mais de 5 anos, já. E a médica não quis me dar nenhum diurético, gente. Que daí você vai fazendo xixi e você vai desinchando, né? Não quis me dar nenhum diurético porque eu não sou uma pessoa nova pra ficar tomando tanto remédio assim, segundo o que ela disse. Então, não me receitou diurético, viu? Infelizmente. Aí, o resultado disso é que eu fico inchada às vezes, gente. Sim, fico. E é daí onde tem esses comentários que eu citei pra vocês no vídeo, né? Gente falando pra mim, nossa, mas seu rosto tá inchado. Sim, gente, e daí? O meu rosto tá inchado. E daí, né, gente? Tá? Curte o vídeo, gente. E a Maria Veloso comentou de novo. Não esquenta com o pessoal. Fala pra eles, tô muito de defeito. Será que eles não têm? Pois é, né, gente? Será que você se acha tão perfeito assim pra você cobrar uma perfeição inexistente de uma outra pessoa? Você é tão assim, tão perfeitinha e tão perfeitinho? Hum, tá achando meu batom bonito, né, gente? Tô gostando. Você está certa. Maria Veloso, um beijo pra você, hein? Elaine Cristina Sérgio. Oi, Diogo. É que eu citei o Diogo no vídeo, né, gente? Diogo passou por mim umas duas vezes, dois dias seguidos. Ô, manda abraço pra mim, manda um salve pra mim lá no seu vídeo. Aí, tava gravando o vídeo. Parei e falei assim, gente, um salve pro Diogo. Diogo, um salve pra você. Ai, ai. Eu tenho chamada a atenção desses jovens, dessa molecada me assistindo ultimamente. Gente, impressionante, né? Eu nem acho que eu produzo conteúdo assim pras crianças, pras jovens e adolescentes, mas eles ficam me assistindo, né, gente? Elaine Cristina Sérgio, beijo pra você, hein? Alicia Silva. Fiorelli, uma coisa eu não entendo. Tem pessoas que não conhecem você e saem falando o que vem na ponta da língua. Tenho uma vizinha que só me vê às seis horas da manhã, quando eu estou indo para o trabalho e do nada ela fala da minha roupa. Tem dias que eu estou muito arrumada para ir trabalhar. Outro dia estou feia. Outro dia estou feia. Não perguntei nada, simplesmente dei bom dia por educação. Coisa chata. Que coisa, né, gente? Tem umas pessoas que parecem que perseguem a gente, né? Gente, quando você está arrumado assim, que você sai na rua, conhecido não aparece, né? Ou aparece poucos, né? Mas quando você está desarrumado, o que mais aparece é a gente, né? Surge conhecido até do seu tempo de infância, quando você está desarrumado na rua, gente. É, Alicia. As pessoas, né, se incomodam demais com os outros, né, Alicia? Coisa chata, né? Beijo pra você, Alicia. Ah... Maria Laurentino. Boa tarde, Fiorelli. Deus abençoe e não ligue para que certas pessoas falam porque elas não têm o que fazer e nem espelho em casa. Maria, você está certa. Mas, sabe, gente, que eu postei esse vídeo... Aí, depois eu fiquei assim pensando... Gente, pra que eu postei esse vídeo, né? Porque eu não queria ficar falando assim, gente, que eu tenho um vizinho que fica debochando de mim, me gritando de nome na rua. Agora acontece isso comigo, aí tem que falar isso, gente, porque é o que está acontecendo comigo. Sabe assim, gente? É muita coisa acontecendo comigo assim, sabe? Tem horas que... E coisa ruim. Tem horas que é difícil de ficar administrando esse tanto de coisa e tendo que ligar uma câmera no YouTube, sendo que eu tenho um canal onde eu retrato a minha vida. Então, por isso que eu tenho que ficar falando, gente, está acontecendo isso, 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 isso comigo. Estão passando por essa situação, porque senão fica parecendo que eu estou escondendo alguma coisa. E daí, depois que eu gravo o vídeo, eu penso assim, gente, as pessoas vão pensar que eu só reclamo, mas essa é a minha vida, é o que está acontecendo comigo, gente. É a minha vida. E o canal tem o meu nome. Tem a minha vida. É a minha vida, gente. Entendeu? Beijo pra você, Maria Laurentino. Olha quem comentou aqui agora. Estava sumidinha. Marisa Bueno. Boa tarde, Fiorelli. Oi, Diogo. Gente, obrigado por vocês interagirem mesmo com os meus vídeos. Vocês assistem mesmo, né? A Marisa aqui comentou do Diogo mais uma vez, né? Como eu acabei de destacar aqui, né? O Diogo passou umas duas vezes, depois eu estava gravando, ele terminou de falar lá pra mim, perguntei o nome, já falei. Diogo, um salve pra você. Marisa, um beijo pra você. Marisa Bueno, um beijo pra você. E espero que você esteja bem depois de tudo que você passou aí na sua vida, né, Marisa? Porque eu estou lembrado aqui das histórias que você me contou, tá? Estava sumidinha, né? Quem não é visto não é lembrado, hein, Marisa? Tem que comentar, hein? Maria Angélica. Esse pessoal é sem noção. Fala o que vem à cabeça e não pensa que jateia a outra pessoa. Sim, né? Porque, gente, vocês imaginam que eu não escuto só uma coisa de uma pessoa. Não. Um monte de gente me falando a mesma coisa. Gente do céu. Meu Deus, né? Você acha que você vai falar uma coisa pra mim que é novidade? Tipo, Ai, você tá gordo. Tá gordo. Gente, eu sei. Eu tenho espelho em casa. Outra pessoa também já me disse isso. Por que você vai me dizer isso? Quer perder a amizade? Maria Angélica. Beijo pra você, hein? Angela Santos. Sempre vão falar. Manda pentear macaco. Gente podre de espírito e de alma. Você é linda e quebrechosa e pronto. Eu já respondi bastante as pessoas, Angela. Até lá no meu serviço, isso já me deu uns probleminhas lá. Já deu uns B.O. pra mim. Então, no meu serviço, eu tenho que ficar um pouco calada. Não posso ficar respondendo. Porque eu dependo de lá também. Pra me sobreviver, viu, Angela? Mas é difícil, Angela. Beijo pra você, hein? Terezinha Fumo. Boa tarde, Fiorelli. Eita, gentinha. Sem noção. Eu respondo. Cuidado pra não morder na língua. Fala pra meninosa. Que Deus te ilumine e te proteja sempre. Ai, ai. Um dia, gente. Um senhorzinho lá no meu serviço, né? Foi falar assim pra mim. Porque eu sempre tive isso, gente. Emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Emagrece. Aí, um dia, ele me viu, né? Gordinho. E falou assim pra mim. Nossa! Mas você tá gordo! Peguei e falei assim pra ele. Sim. Minha barriguinha cresceu igual a sua língua. Né? Não, não gostou, não. Foi reclamar de mim pra gerente, gente. Aí, minha gerente, depois, me chamou a minha atenção. Porque eu respondi ele. Respondi e falei um monte de coisa. Aí, hoje em dia, eu tenho que me conter, gente. Porque eu tô gorda mesmo? Tô um pouco gorda? Essa que é a verdade, gente. Maria Fátima. Terezinha, fumo. Beijo pra vocês. Maria Fátima. Fiorelli, essa é a gente que cuida da vida dos outros e que não tem uma louça pra lavar. Às vezes até tem, viu? É que gosta de falar da vida dos outros mesmo. Viu, Maria Fátima? Beijo pra você, hein? Magda Titão. Nunca vamos agradar a todos. Beijos. E eu, Magda, sou o exemplo, assim, mais fiel disso. Que você nunca vai agradar a todos. É por isso que eu estou no YouTube até hoje. As definições, assim, ó. De você nunca vai agradar a todos. No dicionário tem que aparecer lá uma foto minha, gente. Porque se tem uma pessoa aqui nessa internet que fica enfrentando o próximo, sou eu. Que mesmo com todos os nãos, está aqui, né? A pessoa que desagrada os seguidores. A Fiorelli. Ai, ai. Por isso que eu tento me agradar. E eu gosto de ter um canal de vídeos no YouTube. Então é por isso que eu estou aqui hoje. Eu desagrado os outros, mas eu agrado a mim mesmo. Que é ter um canal de vídeos no YouTube, gente. Beijos, Magda. Raquel nos estates. Nem eu sou poupada. Mesmo tendo um câncer em 2018. A Raquel já teve um câncer, gente. Outro dia, uma coleguinha me disse que eu sou magra com barriga grande. Creto, né? Que povo cruel, né, gente? Por quê, né, gente? Que as pessoas têm que ficar falando umas coisas dessas, né? Será que pensa que isso ia fazer graça? Achar engraçado, gente? Acho que é porque eu me sinto muito ofendida com essas coisas, assim, de peso. Então, isso são coisas que me ofendem, assim, bastante, gente. Me incomoda. Não gosto. Igual os outros me chamando de homem. Para, não gosto. Nossa. Ai, para. Raquel nos estates. Beijo pra você, hein? Meu amigo Rinaldo Souza. Ai, Rinaldo, daqui a pouco eu vou tomar aqui um pouco de café em sua homenagem. Eu tô triste, eu tô chateado. Rinaldo. Eu também, amigo. Ando torto, os meus sapatos gastam sempre do lado de fora. O quê? Isso aqui que você falou é verdade ou mentira? Ou zoou de mim, será? Não sei. Mas o Rinaldo, gente boa, ele vai zoar de mim, não. Beijos, Rinaldo. Dolores Rodrigues Duarte. Boa noite, Fiorelli. Beijos. Boa noite, Dolores. Beijos. Eu tô lendo seu comentário aqui um dia depois. Agora é terça-feira à noite. Acho que dia da eliminação da Lumena. Enquanto a Rollo do Big Brother, eu tô aqui gravando vídeo com vocês aqui, gente. Marília Aparecida. As pessoas se incomodam com os outros. Querem deixar as pessoas mal. Você é lindo e pessoa mal amada. E a pessoa é mal amada. Você é maravilhoso. Falar bem, ninguém fala. O povo tem uma dificuldade, né, gente? De elogiar, né? Mas falar mal, todo mundo quer falar, né? Beijos, Marília. Beijo pra você. E ela comentou aqui de novo. É inveja. A pessoa quer te ver pra baixo. Seja feliz. Fala pra essa pessoa e pagar a sua casa. Ai, Marília. Marília Aparecida. Um beijo pra você. Obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês. Por vocês estarem aqui sempre. Tá bom? Então tá, gente. Agora eu vou descansar. Li, ó, 36 comentários de dois vídeos. E gravei um outro videozinho contando coisas da minha vida anterior a esse pra vocês. Que daí eu vou liberando pra vocês, gente, no decorrer do dia, viu? Lá do meu serviço, gente. Eu libero o vídeo pra vocês de lá, tá bom? Então é isso. E agora eu vou descansar porque eu tive que acordar bem cedo hoje. E amanhã também eu não posso dormir até tarde, não. Porque amanhã eu tenho compromisso, gente. Quer dizer, quando você tá assistindo esse vídeo aí, possivelmente, tá bom? Um beijo pra você, gente. Obrigado pelo carinho, pela paciência e por vocês estarem aqui sempre. Muito obrigada mesmo. Até depois, gente. Curte o vídeo.